1, 2, 3, 4 Agora, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 A música é lenta Mas depois a música é lenta Este é para apresentá-los, mas não vai caber Estão todos lindos A gente vai aqui empanhar-los 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Isto faz 5 minutos, vai te ver Começam as palhações Estão felizes Nos apanhar Vamos pegar uma espécie Agora temos que passar a voz Temos que pegar uma espécie Tirir . Não é que começar. Como é que você está? E as pessoas assim? É que não me apresce! Estou peshando! Agora é um bote? Um... dois... um... dois... Um... dois... quatro... um... dois... três... quatro... um... dois... um... dois... dois... um... dois... É uma visão de pegar as pausas... É que nós não pegamos o Wills para estirar o Wills não. É exatamente. Depois da estirar o Wills não. Olha isso aqui, viu?